Adeptos do Clube de Desportos da Machacan depositam voto de confiança na nova direção saída nas últimas eleições. Com Arlindo Mapande novo presidente, os simpatizantes tricolores esperam ultrapassar os problemas que preocupam esta coletividade. Porque tem um projeto que nos dá garantia que para o ano havemos de voltar a jogarmos no nosso campo. Traz um projeto aplausível, onde todo um consegue perceber que este vai tentar resolver o problema de Machacan. Ter uma visão daquilo que é o desporto em geral nos dias de hoje. Como revelação de carinho dos adeptos, o artista moçambicano Tinito apresentou a nova direção tricolor com uma faixa musical. Porque tudo aquilo que é família, todas as famílias devem ser unidas para viver melhor e beneficiar-se daquilo que é o amor. A família tem que estar unida. Não só Machacan, Machacan é música porque também é um clube. Mas família, aquilo que é família, família moçambicana deve ser unida. Jeito de reação ao calor dos adeptos Arlindo Mapande promete devolver alegria aos tricolores. Um dos nossos pilares é a realização do campo da baixa, no sentido de Machacan voltar a jogar na baixa. Neste momento, Machacan não tem casa própria. Esse é um dos pilares fortes. E queremos também trabalhar com a formação. O basquete, como tem vindo, os resultados não são favoráveis. Queremos trabalhar com o basquete, introduzir a modalidade de salão, inclusivamente do boxe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho